Cara, você se sabe o que é hoje? Mano, a gente hoje dormiu o dia inteiro, cabrito, irmão. Ele deu um pp, vomitou no Uber. Caralho, esse é uma rapariga de cabaré. É diferente, aqui é totalmente diferente. Todo mundo passava o dedo. E nada, e não... Todo mundo, todo mundo usou. Sabe o que me... Se duvidar, tô... Tá grávido. Tá grávido. Tá grávido. Como é grávido? Eu tava na unida levantado. Viado, tu tá entendendo? Eu achava que era igual ao Brasil. Só que aqui bate muito fácil. Eu tava tomando. Você foi pro jogo. Depois do jogo, você foi pro rolê. Bate muito fácil. Red buco, vodka. Oxi, como é que não bate? Champagne, tequila. Caralho, tequila. Bebeu tudo. Eu tava meio de pôr e fui pp. Aí eu tava de pôr e fui começar a beber de novo. Aí começou a pp um pouquinho. Fiquei pp. Meteu louco. Me matou, que era de moeira mesmo. Ali me matou. Eu pepi dois, dois ou três. Tu bebeu, dois ou três. E a tequila, olha só. E a tequila é que no outro dia vai te fuder mais. Hoje. Até eu fiquei na mais de hoje. Aí agora já aprendeu. Eu não vou beber aquela deimcoeira. Nunca mais, velho. Tranquila. Não vou beber a tranquila. Tranquila, vai tirar. Aí, deu um ptzão, voltou pro hotel? Deu um ptzão, ficou hoje, acordou hoje igual a uma quenga. Dormiu o dia todo. Toda desbagaçada no hotel? Faz o que hoje? Faz nada. Acordou, foi no Best Buy, comprar o negócio pro Zeme. E o que é o PC do John? Mandou um cara levar. Ia levar. Que cara? Mandou levar um cara aí que disse que vai enviar, não sei pra onde. Um... Esqueci o nome dele de novo. Qual o nome dele, tropa? Esqueci de novo. Deixou, levou. É, o cara vai mandar. O John foi pra Espanha agora, tem uma reunião lá com... Com os... Mas eu fiquei bêbado, não tava? Tava. Tava bêbado, mas não fiz merda. Não fiz nada merda. Mostra o Edith, o Edith que o de novo fez. Cadê o Edith, cadê o Edith? Mas pelo menos eu não fiz merda. Caralho, não tô achando. Caralho, diabo. Mano, você dormiu sentado na privada, só pra começar. Caralho, é isso aí. No chão, com a cara do cara na privada. Tava mal. Eu tava no menino. Tava no menino levantado. Oxê! Mas isso aqui não era nem meia-noite? Não, isso aí foi... É porque ele pegou do vidro do John. Ah, tá, tá. Ele mandou, entendeu? Ah, tá, tá. Não, isso aí de quem é isso aí? Vai. Tá sem áudio, velho. Não, pega o Edith que o John fez. A edição. Tá, aí não vai no Instagram. Ah, então, entra aí. Mas fez, aí ele não mostrou também. Óbica, deita aí, pô. Vai ficar sentada? Isso foi 11 da manhã, porra, hoje. O cara tá dormindo, sentado lá. É. Eu tava dormindo. Agora eu entendi, porque meu pescoço tava dormindo muito. Caralho, mexe. Fihada, agora eu entendi. Caralho, mexe, ele pegou um pau reto, viado. Ele sentiu aqui. É, tá bom. Cadê o Edith, ó? Assim, ele ficou sentado a noite inteira. O outro Edith, eu quero pegar. Caralho, Jada, mas como é que o cara... Rapaz, esse explora... Esse explora, não. Esse pesquisa do... Pesquisa dele é só piruzão, grubruto. Ele pesquisa... Mano, sabe o que ele pesquisa? Piru. Fota, volta, volta. Piru? Ele pesquisa piru de duas cabeças. Pica. Ele pesquisa pica de duas cabeças. Não, 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 não. Ele pesquisa, depois olha o telefone dele. Esse aqui ainda tava bacana. Vou comer, só pra comer. Quando é agora? Tava bacana. Bacana, bacana. Ele tava aqui na rua. Olha lá, galera. Vazou até, moleque? Eita porra. Eita, caralho. Eita porra, velho. Cara, eu não sei por que ele postou esse baguinho de mim, tá, velho? Toma ali. Toma ali. Caralho, o cara ficou mal mesmo, viado. Não, o tio Uber, eu fiquei mal. O tio Uber, foi tu nada. Aquilo lá era você voltando no Uber, né? Aquilo lá era no Uber, você voltando... A gente tava indo pra cá, do hotel. Caralho, viado. Ele tava entregue, ele tava entregue. Não, era pra ter... Aí depois eu fiquei de novo, só que eu tava bebo ainda. Fiquei tonto, né? Caralho, viado. Ele tava entregue, entregue. O cara vem pra Miami, esses caralhos... Mano, eu não queria estar lá já, só que eu não sabia o que ele... Meu Deus, se você aqui conheceu o Gordinho... O Gordinho tava vindo pra cá, o Gordinho tava vindo pra cá. Ele falou de manhã, quero ir pra ir, vou embora de uma feira da noite. Tava ele, o Caio, vindo pra cá, e ele falou que vocês falaram que tava indo pra lá, e eles desistiram de vir pra cá. Se tu conheceu... De chamada, eu vou apresentar ele, tá indo pra lá, eu vou apresentar ele pro Gordinho, e ele vai vindo pra cá, se tu conheceu o Gordinho. Caralho, viado. Não, imagina, o Gordinho com ele junto. Não. Ô, o Gordinho vai se caralhar muito. Não, mas vai, vai, vai. Como que eu reconheço ele? Alguém vai fazer essa, mano. Um dos dois não vai se aposentar. Vai dar... Um dos dois não vai se aposentar. Não vai, não vai. Juntar os dois, não vai. Pô, mas eu tô querendo ficar, já acabou a brima, mano. É quinta-feira, é. Mano, eu tô querendo quinta-feira. Quinta-feira de noite, eu vou.